Música Crianças que estão quase que desde o nascimento morando na UTI do Hospital de Urgência de Teresina. O Hospital de Urgência de Teresina possui 10 leitos de UTI infantil, mas apenas 3 deles podem ser considerados rotativos, uma vez que o restante é ocupado pelos chamados hóspedes. A consequência disso é a grande possibilidade de outras crianças morrerem pela falta de vagas. Música Tem 7 crianças morando lá, né? E daqui a mais uns dias a gente prevista ter outras mais crianças, né? Então assim, os UTI lá dentro estão cheios. Os leitos, se chegar uma criança hoje aqui, não vai lá pra dentro porque está cheio. A gente sabe que num ambiente em que há uma deficiência de 40%, numa área tão vital como é o cuidado intensivo, certamente pessoas graves que poderiam ter, poderiam sobreviver certamente, muitos sobreviveriam, não há dúvidas que muitos pacientes deixam de ser salvos. Música Então é uma emergência que nós possamos otimizar essa utilização. Para isso, para resolver esse problema, além de aumentar o número de leitos de UTI, nós precisamos melhorar as condições de atendimento nas enfermarias. Para que elas possam receber os doentes de média complexidade e às vezes até mesmo de baixa complexidade e que ficam na UTI, por exemplo, porque estão precisando ser aspirados com frequência. E na enfermaria não tem condição de ser feito isso. Então, a condição da Unidade de Cuidado Intermediário, ela passa também pela normatização da legislação. O leito dela é só dela que está lá. Enquanto ela estiver na UTI, é só dela. Não pode dar a vaga dela para outra criança. É só dela mesmo. Não é um propósito de nenhuma mãe ter seu filho morando em UTI. Ninguém quer isso. Mas, assim, já que nós não temos recurso para estar em casa com ele, a gente se vê obrigada também em estar aqui com eles, né? Porque podemos matar nosso filho para dar a vaga para outros. A gente quer que um dia ele saia daí, mas tenha um local seguro para que eles possam ficar. Uma das soluções para a desocupação das vagas é a criação de leitos semi-intensivos. Porém, a proposta inicial foi rejeitada pelas mães. Na UTI você pode contar com o médico toda hora, o enfermeiro, o fisioterapeuta, tem os técnicos de enfermagem, né? E lá na pediatria, para onde estão querendo levar ele, né? Não vai ter isso diariamente. Lá a gente tem trabalhado para... estamos criando toda uma infraestrutura dentro do hospital para tirar essas crianças da UTI para esse ambiente. Não é? Um ambiente que precisa de muito, muito cuidado. Às vezes até parecido com a própria UTI. A Anvisa está trabalhando nisso e o Ministério da Saúde também, para poder normatizar essas unidades de cuidado intermediário. Mas enquanto essa normatização não acontece, nós precisamos investir em melhorar as condições de assistência nas enfermarias. Não só nas enfermarias de hospitais como a UTI, para poder receber pacientes que apesar de ter uma condição de gravidade intermediária, estão estáveis. Mas também nos outros centros, como por exemplo, os hospitais da cidade, como Monte Castelo, Satélite, as condições nesses hospitais da cidade. Rafael é uma das crianças com maior chance de deixar a UTI. Apesar de ainda não ter cura para a amiotrofia espinhal, tudo está sendo preparado para que ela retorne para casa. Todo um trabalho que está se fazendo no sentido de viabilizar a saída de alguns desses pacientes. Então, é uma evolução lenta, mas um dia nós vamos realmente conseguir tirar alguns desses doentes. Enquanto não há soluções definitivas, para as mães resta a esperança de que um dia a cura para os filhos seja encontrada e que a vida siga o mais normal possível. Em Teresina, uma criança morou há 10 anos no hospital e hoje ela completou um ano em casa. E assim, o modo de vida em casa é muito melhor do que em qualquer UTI, nem aqui em UTI e nem em enfermaria. O certo, o ideal era que eles montassem um quarto para a gente em casa. O Dr. Gilberto já deu um gerador e agora a gente está ajeitando para ela subir para a enfermaria, que quando ela for para a enfermaria tem os aparelhos próprios para ela, que da enfermaria ela já vai para casa com os aparelhos que ela já está usando na enfermaria mesmo. E aí é outra vida. Aí é outra vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto